Mão de ouro Como é que vocês estão? Vocês estão bem de natal? Vocês estão encheram o buchinho? Tá com o buchinho cheio, né? Já passou o natal Mas a gente começou bem natal, porque negócio de natal A gente fica assim, com o buchinho Sabe quando a gente tá com o buchinho cheio? Fica assim, se o natal não foi normal Se o natal não foi normal, nem negócio de vírus aí rolando pelo mundo Se o natal não foi normal Aí eu parei pra me perguntar, né? Chegou? Eu parei pra me perguntar Eu tenho muito humor no coração Eu espero que vocês sejam bem Eu estou muito bem, o Pablo tá aqui Tinha uma caixinha de natal, não sei o que lá Não arrumou nada, não arrumou nada Porque aqui não arruma nada, né? Que é caixinha de natal, então vai tomar no meio do olho Isso aqui lá, espírito natalino Só pra esse maluco aqui não tem não Não tem não, folgadíssimo Então eu resolvi juntar umas imagens e uns vídeos pra você Desse natal tá estranho, né? O que aconteceu com esse natal? Se eu soubesse eu falava, né? Eu não sei Vamos pra fotinha aqui que é do Grinch O Pablo separou umas do Grinch aqui Que é muito boa Porque tem um... Exatamente é isso que se... Aqui o Grinch no caso, tá? Do fundinho É 2020 e aqui é a gente, né? Tadinho, o cachorro ficou com muito medo do Grinch Não, não tem parece que alguém jogou o frisbee pra ele Ele tá dentro Indo buscar o frisbee, né? Eu acho que essa imagem o Pablo separou bem É uma imagem que representa 2020 Vou ter mais uma aqui Olha, olha, arregaladíssimo É, o Grinch realmente dá um medinho nas pessoas, né? Mas é tão bonitinho, né? O Grinch é bonitinho Vamos lá, Pablo Seguindo Que bonitinho Eu queria uma árvore dessa Mas se você for menor de idade Não pode nem tocar numa árvore dessa, hein? Por favor, né? Juízo aqui no negócio da rede de cada um Porque não se deve Muito bom, muito bom Imagina quanto essas galera bebeu, né? Uma só tinha aí com essa cerveja aqui O engradadinho com seis garrafinhas Long neck 54 reais Seis Esse é o Brasil que eu quero? Não Sou eu fugindo do Grinch Nossa O que aconteceu com o Velho Noel? Nossa, realmente O que tá acontecendo com esse Natal? Jesus O que tá acontecendo? Sim, sei, né? O cara ficou confuso Você ganhou o que de Natal? Deixa aqui nos comentários Eu não ganhei nada Nem eu, né? O Pablo Então Se você não ganhou nada Sinta-se abraçado A gente não ganha Porque a gente, né? Tem que economizar dinheiro Com esse negócio de risos aí Seus pais não puderam te dar um presente Tem um motivo, né? Porque eles não quis do nada É porque não dá, né? Então, se não deu, não deu, pô O maluco feliz homem No presente, tal Ganhou ali o bagulho do jogo Ah, ganhou o jogo do Frank Frye Meu Deus do céu O gato O gato, no caso, seria 2020 Nossa, tadinho do cara E tem um cachorro ali Aqui a gente já vê a diferença, né, papo? Do gato pro cachorro Gato, filho Se ele estiver fazendo muito, né? O gato vai ficar, pô Não é pra fazer muito barulho perto do gato O gato fica, pô Gostei do robozinho ali do Star Wars O gato fica bravo Olha, olha, o gato Olha, olha, olha O gato vai logo na jugular É uma cara do maluco Gato vai na jugular Porque gato é desses, né? Gato é filha da... Eu gosto de gato Beleza, soltou aqui o aviãozinho Nossa Nossa, pode ter fincado no crânio, tá ligado? Olha, mais uma Nossa, não pode soltar essas coisas em apartamento, gente Olha, traule Será que o machucou? Não dá pra saber Porque não dá pra ver a cara da mulher, né? Esse Natal tá estranho, né? Muitas coisas deram errado Que, né, velho? Não sei o que Por que isso? Eu queria saber uma coisa, papo Me explica Por que raios soltam fogos no Natal? Pra comemorar o nascimento do GG Também não precisa de fogos, né, pô? Tem um monte de cachorro aí Animal, gato, cachorro, passarinho Velho, altiza, velho Todo mundo, a galera não goi Faz mal Fogos Não precisa soltar não, gente O próximo Johnny é consciência também Que que é isso? Tô com o olho seco Agora sim Por aqui Próximo, Pablo Grinch de novo, vai lá O Grinch vai querer dar uma na criança Certeza Eu adorei esses fundos verdes do Grinch Tadinho As fotos da criança já estragaram todas Que ele não vai querer usar nenhuma Tadinho da Children Nossa Era óbvio que você ia tomar uma, maluco É que eu fiquei com lágrima aqui Era óbvio que ele ia tomar uma Isso aí não tinha nem dúvidas Não precisa poder pôr essa música não, hein, Pablo Papai Noel aqui, né O maluco do violino já tá de máscara, né Papai Noel também Isso aí é um problema sério do ser humano, né O que que custa aqui, ó Eu adorei esse negócio de máscara sair na Eu saio exatamente assim De orelhinha, né Óquinha E máscara Vou falar uma coisa Eu não sei se vazou em algum vídeo Em algum vídeo aqui do canal Vazou o Pablo Vazou Eu não sei como Eu não achei o vídeo Pra vocês quiserem Eu não sei se foi nos do Lucy Eu não tenho a menor ideia Mas algum vídeo vazou o Pablo E eu não consegui achar ainda Se você achar esse vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu não tenho a menor ideia De que vídeo é Eu não sei se é algum vídeo Que foi apagado já Porque já tem mais de 100 vídeos apagados Aqui que a gente fala Né, esse vídeo é ruim A gente apaga ninguém Mas tem algum vídeo Que o Pablo, né Vazou Mandaram lá no Instagram Do maluco aqui do canal Que é Arroba Oi Rafa Com dois Fs Mandaram lá no negócio DM, direct O print Do Pablo Mas ele tá com a carinha Tipo de cantinho assim Só assim, ó Só pontinha Só pontinha Apareceu assim E o cara deu o print A casa tá caindo, Pablo Você vai ter que aparecer Acha esse vídeo aqui E manda pra nós No Instagram O link Porque eu não consegui Muito vídeo Eu não consegui achar Vamos ao próximo Criança correndo Quanta porra Que porra é essa? Não, calma aí Mais uma É um maluco de Sem nada É só É um maluco de De Ovelha Não, ovelha É um bagulhinho lá A rena Tava com orelhinha de rena Pô, é lógico Aí só dá Não, eu reconheci Com as orelhinhas Eu queria muito Aqueles que você aperta aqui E a orelhinha mexe Assim, ó Não tenho Vamos pro próximo GG em 2020 O que que tá acontecendo? Vocês veem isso de novo Tá muito bem feito Lembra o Henrique Cristo, né? Ó, pai Eterno Enofiloso Esse foi o último, Pablo E realmente o Natal Tá estranho O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tá difícil pra todo mundo, né? Não vai encher o saco Do seu pai Eu espero muito Vocês tenham gostado Eu e meu amigo Pablo Aqui Não foi demitido Talvez a gente não vai ser demitido Esse ano Vamos deixar pra ano que vem Porque é final de ano, né? Quero férias Quero férias De férias Aqui não tem Nascimento de férias Não, que a gente trabalha Né? No Natal mesmo Eu espero muito Vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever Aí, né? No vídeo aqui Pra gente chegar a 10 mil inscritos 10 mil inscritos Aquele like Também que não custa nada Pra ajudar no engajamento Aqui do canal Esse ano novo Boa festa A gente vai voltar aqui Várias vezes ainda Que o canal não vai parar, não Nóis Nóis